A festa apenas comitada é já finita E o cielo não é pior com nós E o nosso amor era livre de que é só La minha riqueza, la tua alegria Porque jureira e que será última volta E o corenó te crederá Qualcuno te dará la mão e combate-o Com outra história natural E tu, tu me dirás Que sei feliz, te come não Sei esta tua mãe E a um, a outra, eu dirá Le cose que te devo até Mas hoje devo dizer que te voglio bem Perco este canto e canto teu La solitude que tu hai regalado Eu la cultivo, te come un fiore E tu, tu me dirás Que sei feliz, te come não Sei esta tua mãe E a um, a outra, eu dirá Le cose que te amo E a um, a outra, eu dirá Que sei feliz, te voglio bem Perco este canto e canto teu La solitude que tu hai regalado La solitude que tu hai regalado Perco este canto e canto teu E a um, a outra, eu dirá Perco este canto e canto teu